O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sassardente, como Deus lhes falou, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ora, Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória dos santos mártires de Roma, Marcelino e Pedro. E eu gostaria de iniciar a homilia de hoje, tomando como referência a primeira leitura de hoje. Hoje iremos lançar o nosso olhar sobre Marcelino e Pedro. Mas começando com a primeira leitura de hoje, que é uma continuação do livro de Tobias. Nós vemos aqui duas preces. Uma prece de Tobias, pai, que em algumas traduções bíblicas vocês vão encontrar com o nome de Tobit. Tobias, pai. E a oração de Sara. Tobias era um homem virtuoso, piedoso, um crente, um judeu piedoso de verdade. Estamos aqui no período de perseguição aos judeus, em que os judeus eram proibidos de realizar a obra de piedade, que era sepultar os mortos. E Tobias, mesmo assim, mesmo sendo proibido, Tobias ia e sepultava os mortos. Porque ele era primeiramente obediente a Deus. Isso nós ouvimos na leitura de segunda-feira. Quando dizia, quando falava a respeito dessa piedade de Tobias, que era um homem piedoso. E que obedecia a Deus, mesmo que isso lhe causasse um dano. Pois bem, a este homem tão piedoso, a este homem tão temente a Deus, Deus permitiu uma desgraça. Deus permitiu um sofrimento. Sempre nós temos essa dificuldade, não é meus santos? E nós precisamos tirar da nossa cabeça essa ideia que não é bíblica, muito menos cristã. Se no Antigo Testamento isso era uma confusão, isto é, isso causava uma dificuldade no Novo Testamento, Isto está claro, isto é, o amor de Deus pode coexistir e normalmente coexistirá com a cruz, com os sofrimentos, com as dificuldades. Pois bem, então Tobias, este homem piedoso, diz então que depois dele enterrar um morto, ele voltou para casa, tomou banho e foi se deitar, porque estava cansado e o dia estava muito quente. E ele se deita e diz então que se deita junto à parede, a sua cama junto à parede, e uns pardais fazem cocô, que caem nos seus olhos e aquelas fezes quentes lhe queimam a vista. Ele procura médico, cria uma mancha branca nos seus olhos e ele vai de médico em médico e apenas a sua situação piora, até quando ele fica totalmente cego. E aí vem a dor, o sofrimento, porque ele começa a viver de favor, porque ele não tem como trabalhar. Então um amigo o sustenta, depois esse amigo, depois de dois anos mantendo, tem que se mudar, vai morar longe dele. E aí a esposa agora tem que trabalhar para manter a casa. Então vocês sabem, isso daí gera um estresse, uma tristeza muito grande. E aí ele, com a esposa mantendo a casa, a esposa ganha um cabrito de presente dos seus patrões. E ele interpreta mal, diz que ela roubou aquele cabrito e ela diz, eu não roubei, eu ganhei. E ele diz, não, você roubou, vai, entregue. Quer dizer, no sofrimento a gente faz juízos temerários, a gente acaba sendo injusto, porque a gente perde um pouco da noção, da visão espiritual. Então Tobias, ele comete isso e aí, nesse meio de sofrimento, ele então, triste, diz, meu Deus, leva-me. Eu preferiria morrer. Aí nós ouvimos na leitura de hoje, no capítulo Tobias, capítulo terceiro, no versículo sexto. Trata-me, pois, como te aprové. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim é melhor morrer do que viver. Então Tobias aqui, ele expressa essa dor que infelizmente visita o coração de quem sofre, isto é, um desânimo tão grande de a pessoa desejar a própria morte. Jó, também experimentou isso em meio ao seu sofrimento. E ele continua aqui, só para que vocês vejam a profundidade do sofrimento de Tobias. Para mim é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim uma profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado dessa angústia. Deixa-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim é preferível morrer, haver tão grande angústia na minha vida. Então esse sofrimento extremo na vida de Tobias e que de alguma maneira pode se tornar um ponto, um lugar teológico, isto é, um lugar de encontro com Deus. Não apenas agora no espírito de Tobias, mas a partir de Cristo que também chorou e se angustiou, mas ao contrário de Tobias e ao contrário de Jó, Jesus colocou tudo nas mãos do Pai. Buscou em tudo a vontade do Pai. Então aqui, meus irmãos, nós precisamos ver o sofrimento de Tobias, mas olhar para Cristo, sofredor, e ver que Cristo é o verdadeiro exemplo de quem sofre. Pois bem, se nós continuássemos aqui a leitura, nós iríamos ver depois a oração de Sara. A primeira leitura de hoje, Sara sofrida também, porque ela se casou com sete homens e antes de se deitar com qualquer um deles, eles morriam. Então é claro que todo mundo dizia, você é uma viúva negra, você é uma maldita, você é uma desgraçada, porque você se casa e os seus maridos, antes mesmo de se deitarem com você, morrem, você é uma amaldiçoada. E ela então, também, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, mas não perfeita. Tanto Tobias como Sara, não são perfeitos, isto é, eles não expressam a perfeição cristã. Porque o que é que Sara começa a fazer? Ela começa a tratar mal os empregados. Isto é, quando a gente sofre, se não tiver virtude, acabará o quê? Fazendo outras pessoas sofrerem também. Então Sara, começa a tratar mal as suas empregadas. E uma, mais desaforada, diz, você mesmo é uma maldita. É por isso que os seus maridos morrem, você deve sufocá-los antes. E aquela palavra da empregada, afere de tal maneira, ela já estava uma ferida ambulante, podemos imaginar. Aquela palavra, afere de tal maneira, que ela pensa até em se enforcar, em se matar, em tirar a própria vida. Mas por que, meus santos, eu estou fazendo este preâmbulo, antes de entrarmos na vida dos santos Marcelino e Pedro? Para que nós vejamos que os sofrimentos que Deus permite na nossa vida, e Deus permite os sofrimentos na nossa vida. Os sofrimentos, eles não vêm, apesar da vontade contrária de Deus. Porque senão, Deus não seria onipotente. Se os sofrimentos vem a contragosto de Deus, se o sofrimento visita a minha vida, mesmo a vontade de Deus tendo sido contrária, então Deus não é todo poderoso. Mas Deus é todo poderoso. E Deus é amor. Então, se Deus permite o sofrimento, é porque Deus pode, daquele sofrimento, de quaisquer sofrimentos, se nós permanecermos na sua amizade, Deus pode tirar daqueles sofrimentos algo maior. Foi isso que Ele fez com Tobias, pai e com Sara, porque foi por causa de toda essa história, que vem o arcanjo Rafael, em auxílio de ambos, levando Tobias filho, para se encontrar com Sara, e eles então se casarem. Existia um plano de Deus, e para que depois, Tobias pai, fosse curado. Mas toda essa história, de graça, foi precedida por essa história de cruz. Pois bem, então com essa luz, vamos lançar agora os nossos olhos sobre a memória que nós estamos hoje celebrando, de São Marcelino e São Pedro. Eles eram clérigos, São Marcelino era padre, e São Pedro era exorcista, e ambos da diocese de Roma. E eles tinham um ministério fecundíssimo. A virtude e a santidade de ambos, angariava, conseguia a conversão de muitas pessoas. E nós estamos aqui, no início do século IV, São Marcelino e São Pedro morrem, são assassinados, em 304. Então, iniciozinho do século IV. Pois bem, então eles com esse ministério fecundíssimo, em meio à perseguição de Diocleciano, eles são presos, e são levados para a prisão. E eles não são presos e levados para a prisão, para imediatamente serem mortos. Eles eram flagelados durante o dia, e lançados no calabouço, para num dia, ainda não determinado, serem mortos. Mas eles eram colocados em prisões escuras, insalubres, mal ventiladas, com carrapatos, ratos, percevejos. E eles eram flagelados violentamente, e lançados nus, naqueles calabouços. Então vocês podem imaginar o quê? Que uma pessoa sadia, não conseguiria passar o dia inteiro em pé. Experimente você, passar o dia inteiro em pé, você não consegue. Chega um momento que você quer sentar, ou você quer deitar, porque não tem como, muito menos, virar à noite deitado. Só que depois de flagelados, eles estavam em carne viva, com sangue escorrendo pelo corpo. Deitar-se no chão, significava se tornar alimento dos carrapatos, percevejos, baratas, ratos. Então vocês podem imaginar o sofrimento, e quão dolorosas eram as noites desses homens. E o incrível, não incrível, o milagroso, isto é, o sobrenatural, é que eles passavam a noite cantando louvores a Deus. Meus irmãos, quando eu digo isso, o incrível, o extraordinário, o milagroso, o sobrenatural, eu estou, desculpe-me aqui a redundância, exatamente isso, isso é sobrenatural. Se você quiser, meu santinho, cantar louvores a Deus, em meio ao sofrimento, você precisa suplicar a graça de Deus. Senão, você vai maldizer a Deus. Senão, você vai maltratar os empregados, como fez Sara. Senão, você vai maltratar sua esposa, como fez Tobias. Coitadinha da esposa, estava até ajudando na manutenção da casa, trabalhando fora, e o marido diz o quê? Você roubou esse cabrito, devolva. Coitadinha da empregada, estava ali ajudando a sua patroa, e ela tratando com rispidez. E aí também, a empregada que não era virtuosa, coisíssima nenhuma, disse você, não vale nada. Por isso que seus maridos morrem. E se nós, não pedirmos a força do sobrenatural, a força da graça, nós iremos sofrer assim, sem virtude. Nós nos tornaremos ríspidos, azedos, amargos, carrancudos, mal amados. Dando patada em todo mundo, e ainda se justificando, porque está sofrendo. Tá bom, humanamente é compreensível, mas cristamente você está longe da virtude, não é meu santinho? Não é minha santinha? Está longe, porque você está dando patada em todo mundo, você está ferido, e você ainda diz. Ah, mas o ferido fere. Tá bom, o ferido fere, mas o santo, ele cura, até mesmo com as suas próprias feridas. Porque ele age, como o Cristo, que por suas chagas, nós somos curados. Pois bem, então, imagine, depois de várias noites, em que Marcelino e Pedro eram flagelados, jogados naquele calabouço, e aí, por entre as suas feridas, carrapatos, pulgas, doenças, doenças já causadas pelos ratos, que comiam as suas carnes, porque eles acabavam deitando. Mas os seus louvores começaram a instigar os outros presos. Isto é o que é isso? Eles apanharam tanto, e agora estão louvando, mas, mas, o mais extraordinário, eu ainda não falei. Artêmio, que era o chefe dos algozes, que era o chefe daqueles que tomavam conta do calabouço, e era aquele que escolhia os tipos de flagelos, com os quais eles, os presos, seriam flagelados. Artêmio andava triste. Imagine, se uma pessoa bem ruim, que faz você sofrer bem muito, você sabe que ela está triste. Se você não se regozijar, pelo menos, você não vai dizer, ah, então tá bom, né? Deus está castigando, me faz tanto mal, é bem feito. Não foi isso o que Marcelino e Pedro fizeram. Quando eles souberam que Artêmio andava triste, eles pediram para falar com Artêmio. Chamaram Artêmio, e Artêmio disse que estava triste, porque a filha dele estava doente. Pois ele disse, ela será curada. E de verdade, a menina foi curada, e isso foi tão extraordinário, que mexeu com Artêmio. E Artêmio disse, e Deus, ah não, para aí, segura aí, ainda não. Então, Artêmio veio, e São Marcelino e Pedro disseram, o nosso Deus vai curar a sua filha. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus Onipotente. É o Deus Criador do céu e da terra. E Artêmio disse, e se Ele é tão poderoso assim, porquê que vocês estão presos? E se Ele é tão poderoso assim, porquê é que Ele não livra vocês da prisão? E São Marcelino e Pedro dizem, porque o sofrimento será a ocasião para que nós amemos mais a Deus. Deus não nos livra, não porque não pode, mas é porque Ele está nos dando um presente, para que nós o amemos ainda mais. Vê aqui, meus santos, a ocasião que nós temos de fazer. Mas para isso, precisamos suplicar a graça de Deus. Porque senão o sofrimento, não só não será a ocasião de nós amarmos mais a Deus, como será a ocasião de nós cairmos, de nós diminuirmos na virtude, e até mesmo cairmos na infidelidade. Então, diante daquela palavra, Artêmio fica mexido, mas a criança é curada, então Artêmio se converte, ele, sua esposa e sua filha, ele solta todos os presos, e é claro que Artêmio também é preso, e mandam que ele seja morto, quebrando-lhe os ossos e desconjuntando-lhe os membros. E a filha e a esposa são mortas, sendo esmagadas por pedras. Aí você diz, ah, foi curada e morreu, e que valeu? Meu santo, você não disse isso, não é? Você não pensou isso, porque antes ela era uma pagã, ela era uma adoradora de demônios, ela agora morreu na amizade com Cristo, caminhando para o céu. Ela antes estava doente no corpo e na alma, e estava caminhando para o inferno. Ela agora, aquela menina, juntamente com a sua mãe, elas tinham fé em Jesus, e por Jesus, elas tinham morrido. É totalmente diferente. Mas para que nós tenhamos esta compreensão, se nós não formos auxiliados pelo alto, nós pensaremos como o mundo, nós pensaremos de uma maneira carnal, por isso nós precisamos, meus santos, como o Padre Pio, dizer a cada dia, fica, Senhor, comigo, se queres que eu seja fiel. Fica, Senhor, comigo, senão eu vou te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque senão eu ficarei nas trevas, nas trevas do mundanismo, nas trevas do erro, eu vou pensar como o mundo, e não segundo o teu Espírito. Fica, Senhor, comigo, senão eu não terei forças para sofrer como um cristão. Fica, Senhor, comigo, senão eu vou desanimar na primeira dificuldade. Fica, Senhor, comigo. Peçamos, meus santos, peçamos com fé, sabendo que Deus quer permanecer conosco, e quer fazer com que redunde, num bem maior, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. O Senhor quer que nós façamos das nossas dores uma ocasião para amá-lo mais, e Deus quer fazer da nossa vida, também um instrumento de conversão para tantas pessoas, como fez isso, como fez isso, a partir da vida de São Marcelino e São Pedro. Que esses mártires, intercedam por nós, junto de Deus, para que nós também, descobramos, mais profundamente a Deus, nos nossos sofrimentos, e nos nossos sofrimentos, aprendamos a amar a Deus, cada vez mais profundamente, no fundo do nosso coração. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. O Senhor Jesus Cristo,